Deputados, na semana passada, senhor presidente, na Ordem dos Advogados do Brasil, houve uma espécie de audiência pública realizada pela própria OAB, juntamente com o Instituto dos Advogados. OAB, previdida pelo doutor Filipe Santa Cruz e Instituto dos Advogados pelo doutor Técio Lins e Silva. Achei importante a audiência pública, senhor presidente, porque aqui na Comissão do Trabalho, aprovei igual iniciativa e tinha levado a sugestão exatamente para a OAB e para o Instituto dos Advogados. O tema mais predominante, senhor presidente, sobre a prerrogativa dos advogados, foi a quebra do sigilo telefônico, o que invade a atuação do advogado e um direito da advocacia como essencial à justiça. A bem da verdade, a violência que se dá, supera a do período ditatorial, porque não é possível que o advogado tenha perdido a possibilidade, mesmo em situações de emergência, de conversar por telefone com o seu cliente. A quebra do sigilo não é apenas uma invasão de privacidade, representa o descumprimento de uma lei, porque os advogados têm o exercício da profissão protegido por lei. E, ao que tudo indica, não há a compreensão de muitos magistrados que insistem na quebra do sigilo telefônico de advogados, observando, inclusive, petições do Ministério Público. É algo, assim, inaceitável na democracia. Mas, nos debates, senhor presidente, ficou evidente que há inúmeras outras maneiras, fatos que vêm ocorrendo, que agridem as prerrogativas do advogado, como se houvesse a verdadeira criminalização da advocacia. E, lá, ouvimos várias intervenções, inclusive, nos dando conta de que, muitas vezes, o próprio advogado, seduzido pelo massacre da mídia, acaba perdendo a percepção de que as prerrogativas estão sendo vilipendiadas. E aí, senhor presidente, eu mesmo estive presente e, agora, vou me reportar à OAB que, na própria OAB, tem uma espécie de tribunal onde o advogado é julgado quando se sente ofendido em suas prerrogativas. E eu percebo que a própria OAB, institucionalmente, vem sucumbindo aos atentados, às prerrogativas dos advogados. Lá me manifestei, até preocupado, porque, embora eu tenha um bastante antecedência, levado à sugestão de uma audiência pública, a audiência pública foi realizada sem que sequer os próprios advogados fossem regularmente convidados. Tudo saiu pelo jornal e o número de presentes, embora expressivo, não expressou aquilo que poderia, de forma tão contundente, se todos os advogados fossem convidados através dos meios disponíveis na OAB. Então, senhor presidente, eu venho insistindo e, mais uma vez, ocupa essa tribuna para dizer que o advogado é essencial à justiça. Sem advogado não há a prestação jurisdicional do Estado. E que magistratura, Ministério Público e Polícia têm que compreender que as prerrogativas dos advogados devem ser respeitadas, porque a defesa é algo consagrado na Constituição. O direito à defesa, o direito a uma investigação isenta. Não teremos o Estado Democrático de Direito sem respeito às prerrogativas dos advogados. Criminalizar a advocacia significa caminhar para a afirmação de outro tipo de ditadura. Muito obrigado.